Deixa eu te mostrar agora uma imagem. Pode rodar, Fabão. Esse flagrante que foi feito por câmeras de segurança, olha só o carro que vai sair do estacionamento daquela farmácia. Foi idoso de 85 anos e é quem estava dirigindo. A gente acelerou a imagem para você ver quando, de repente, em alta velocidade, ele atinge em cheio o portão de um prédio que tem na frente. Novamente para você acompanhar. A gente observa aí que o carro, inclusive, ficou com a frente bastante danificada. Uma imagem impressionante. Esse acidente foi registrado ontem, viu? A gente teve acesso às imagens e está compartilhando com você. O homem foi socorrido, estava com dores aí em partes do corpo, mas ele se recupera bem. Mais uma vez, aí o detalhe para você, observando, é o momento que ele atinge em cheio esse estacionamento, esse prédio aí que tem em frente ao local na região central da cidade. O assunto, inclusive, veio a repercussão e foi destaque no nosso primeiro impacto.